Olá, a Vida e Saúde está começando, que bom que você está aqui ligado na TV Novo Tempo. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre 5 e 10% da população brasileira possuem asma grave, o que coloca essas pessoas no grupo de risco para complicações pelo coronavírus. Vamos conversar hoje com o Dr. Fernando Bizarria, especialista em alergia, imunologia e pneumologia. Então, se você quer tirar as suas dúvidas sobre esse assunto, envia para a gente a sua pergunta no nosso WhatsApp, 12 982-66-0004. E você sabia que o nosso corpo manifesta sintomas que podem ser causados por estresse emocional? O corpo e a mente atuam juntos para a saúde e para a doença. Nós vamos saber mais sobre esse assunto no Claramente com o psiquiatra Dr. César Vasconcelos. E olha, dá uma espiada na receita de hoje, moqueca de banana da terra. Quem vai ensinar para a gente essa delícia é a cantora Tatiana Costa. Vida e Saúde está delicioso hoje e a gente volta em 30 segundos com mais para você.